Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente que eu nunca fiz aqui no canal que é usando roupas fora do meu... da minha zona de conforto por uma semana então eu tô indo pra faculdade de moda agora e eu vou mostrar a roupa de hoje pra vocês pra quem não sabe, eu sou bem magrinha, então eu tenho um pouco de dificuldade de usar algumas coisas e tem algumas peças de roupa no meu armário que ou eu nunca usei, porque me deu vergonha, sei lá ou eu uso mais, eu não fico me sentindo bem, ou eu tenho que pôr alguma coisa a mais pra conseguir usar, enfim e aí essa semana eu vou usar todas essas roupas pra ir pra aula, são roupas que eu me sinto meio assim de usar mas eu vou tentar usar essa semana inteira, então vou mostrar a primeira roupa a de hoje é essa roupa aqui que eu comprei na Forever, olha só que diferentona é tipo um macacão, só que é bem grudadinho, de biker shorts, que nem as Kardashians usam mas assim eu não tenho coragem de ir, até porque nem parece que é uma roupa de sair, né então, o que que eu vou fazer? peguei um casaco jeans, bem grandão, e aí eu vou colocar por cima pra dar uma disfarçada então olha aqui, já deu uma melhorada, sim, eu já tenho coragem de ir pra aula e aí eu vou pôr um fãs ainda então, esse é o primeiro look da semana esse é o macacão da Forever e esse daqui é da Shein, se eu não me engano gente, voltei da faculdade, tô estudando aqui porque eu tenho prova de noite mas queria falar como foi a experiência eu até que me senti muito bem usando essa roupa não sei se é porque eu voltei da praia ontem, então eu tô bronzeada e eu me sinto melhor quando eu tô bronzeada mas, é, eu não fiquei com vergonha de usar ela a única coisa foi que quando eu fiquei com calor eu tirei a jaqueta e eu marri na cintura tipo, eu acho que eu não conseguiria usar ela só assim, sabe mas eu me senti muito bem usando, então vamos ver se amanhã vai ser assim também com a outra roupa mais um dia começando, vim mostrar pra vocês o meu segundo look essa roupa eu uso assim várias vezes pra sair e tal mas eu nunca usei ela pra ir pra faculdade e o negócio é assim, quando eu uso normalmente eu coloco alguma coisa pra amarrar na minha cintura, um casaco as magrinhas vão me entender mas hoje eu vou sem casaco, sem nada pra faculdade vou mostrar pra vocês e esse vestido aqui, ó, ele é bem coladinho ele é da Forever 21 e ele não é tão curto, então assim, dá pra ir na faculdade de boa porque ele é um, tipo, curto seria aqui, assim, né sei lá, eu acho que não é muito curto e eu vou sem nada amarrado na cintura vamos ver se vai me dar vergonha, porque eu tenho vergonha do popô mas então, esse é o look de hoje agora que eu tô entrando, não tem ninguém no corredor então eu tô passando sozinha, então tá mais de boa, assim mas vamos ver quando eu tiver mais gente observando se eu vou ter vergonha ou não bom dia, começando mais um dia de desafio no look de hoje eu tô usando o top é normal, eu usaria, assim, quer dizer, eu uso sempre mas a parte de baixo é um short jeans, mas ele é verde militar e ele é bem justo, o que, assim, eu odeio usar eu odeio usar short justo, principalmente pra ir pra faculdade então eu coloquei ele e eu também, de novo, não vou levar nada pra amarrar na cintura pra tampar vou mostrar pra vocês olha só, essa blusinha aqui ela é da C&A, se eu não me engano e aí eu tô usando esse short que é da Renner e aí eu coloquei esse cintinho aqui que veio com o short que eu comprei na Forever nossa, não é que eu vou ficar no quarto e esse é o look de hoje ai meu Deus, meu Deus eu odeio essa short justa que bosta mas eu vou assim tá cheio de gente nesse corredor que bosta mais um look pra vocês esse vai ser o último look da semana eu não tive aula hoje de manhã e vou ter agora à noite então eu vou mostrar pra vocês só o look de hoje que eu passei o dia inteiro de pijama e só agora eu coloquei roupa então, ó o que eu escolhi hoje gente, não liga pra bagunça que eu recebi a caixa da Avon hoje e ela tá assim é usando essa calça aqui que é uma calça flare e ela é toda estampada eu acho ela linda mas ela é de tecido tipo de algodão e o que acontece enquanto eu tô assim tudo bem, ela tá bonita eu sentei 5 minutos levantei ela já afrouxa e aí fica tudo sobrando tecido aqui na bunda eu odeio eu fico morrendo de vergonha mas então é essa roupa que eu vou comprar hoje essa calça é da Amplexo e esse topzinho é da Laura Amorosini de elástico aqui, ó tá vendo? mas então é isso esse é o de hoje por enquanto eu tô de boa olha só que pequenininha minha puta por enquanto eu tô de boa de usar essa roupa mas vamos ver, né? conforme o tempo for passando gente, acabei de voltar da aula e antes de finalizar o vídeo eu queria só ops eu queria só contar aqui como é que foi a experiência antes de terminar bom por onde eu começo primeiro eu queria primeiro eu queria falar que na verdade eu fiquei surpresa de fazer esse desafio porque eu achei que eu fosse ficar com muita vergonha achei que eu fosse ficar muito desconfortável e que eu não fosse conseguir mas eu me surpreendi teve roupa que eu é... me senti muito bem usando tipo aquela primeira do macacão preto grudadinho, sabe? tudo bem que eu usei com um casaco quando é... quando ficou calor tipo, deixei ele amarrado na cintura mas eu me senti muito bem usando e os outros as outras peças também tipo, não teve nada que eu não consegui usar ou que eu fiquei morrendo de vergonha sabe? foi normal então eu fiquei surpresa de um de um jeito bom então eu espero que isso sirva de não exemplo mas de inspiração pra vocês tentarem fazer isso também que eu sei que tem muitas pessoas que tem nóia com o corpo essas coisas assim então tenta pelo menos uma semana você se vestir fora da sua zona de conforto vai que você se surpreende que nem eu que tipo você conseguiu numa boa a única coisa que me incomodou um pouco foi nessa última roupa dessa calça estampada que assim as outras roupas eu evitei ficar me olhando no espelho tipo de corpo inteiro e eu fiz a besteira de ir no banheiro na faculdade e aí tem um espelhão assim na frente da pia e eu olhei sabe quando você dá aquela conferida na bunda eu fiz isso normal eu fiz isso e aí minha ação foi tipo assim ó então assim essa foi a única que me incomodou depois na hora que eu voltei do banheiro eu fiquei meio com vergonha assim de entrar na sala na frente mas eu não sei o que acontece gente eu acho de verdade que o espelho do meu quarto me engorda então parece que eu tenho uma bundinha mas no espelho da faculdade não é bem assim entendeu mas enfim esse foi o meu único erro foi a única roupa que eu realmente depois que eu me olhei no espelho de novo eu fiquei tipo que droga mas no geral assim foi tudo bem então espero que esse vídeo tenha servido de inspiração pra vocês tentarem fazer isso também e que se vocês tentarem vocês consigam se sentir bem mas então é isso esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado deixa aí nos comentários qual foi o look preferido que eu usei aí que eu quero saber mas é isso um beijo e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos